Depois da gente já ter discutido a questão do final de linha de texto em arquivos em formato ASCII, também tem a questão da barra. Uma terceira batalha é a maneira de interpretar variáveis que usam múltiplos bytes. Eles chamam isso em computação de Indianness, que seria a propriedade de como interpretar esses bytes. Então isso se manifesta a partir do não acordo que é histórico entre fabricantes de chip, de CPUs, etc. E eles não adotaram a mesma convenção para interpretar esses dados compostos por múltiplos bytes. Uma maneira de se pensar é o seguinte, quando se tem, por exemplo, uma variável na memória, ela é de 4 bytes, por exemplo, o primeiro desses bytes, aliás, ele tem que ser interpretado como mais significativo ou menos significativo. Isso, então, respectivamente, é chamado Big Indian e Little Indian. E aqui vamos usar esse exemplo que eu obtive da internet. Então, considera uma variável que é representada por 4 bytes, o número em decimal é 450. Então, quando eu converto esse 450 para hexadecimal, eu tenho esses 4 bytes. Como vocês sabem, cada byte é representado por dois algarismos em hexadecimal. Então, eu tenho basicamente esses 4 bytes e eu posso dispô-los na memória colocando menos significativo, que é esse que está aqui à direita. A gente chama de LSB, LSByte. Também a gente chama de bit menos significativo, também de LSB. Aí o contexto é que tem que diferenciar se a gente está falando de byte ou de bit. Mas o fato é, menos significativo sempre significa aquele que tem a potência da base menor. Então, aqui é o 2 elevado a zero. Então, à direita, não é isso? É sempre o menos significativo. E aí, se você quiser, você coloca, então, esse primeiro byte, que é o C12 aqui, na primeira posição da memória. Então, a gente está indo, os endereços de memória estão indo do mais baixo, lower, para os mais altos, certo? Higher. E aí, a maneira que é chamada LittleIndian, é você pega o menos significativo e coloca primeiro, depois o 01 vem aqui, e os outros dois, 0000, aparece dessa forma. Mas, essa, obviamente, não é a única maneira. Então, eu posso usar a representação BigIndian. Aí, o LSB, ele vem para cá, ó. Então, uma outra maneira de interpretar é que você pega o byte mais significativo, o MSB, que aqui, nesse caso, é 0000, e coloca aqui à esquerda. Então, essas duas maneiras, elas muitas vezes se confundem. E por isso, já apareceu nos nossos slides a questão, quando nós discutimos o formato WAV, cabeçalho, o IndianS. É outra dessas batalhas. Não agora entre Windows e Linux, mas entre arquiteturas de computador. Ou seja, fabricantes de chipsets tipo Intel, que adota LittleIndian versus o que a Motorola adotou, que seria o BigIndian. Então, a gente vai detalhar isso para ficar bem claro com mais alguns slides adicionais. Obrigado. Obrigado.